Olá povo, hoje eu vou ensinar vocês a fazer manteiga caseira. Oh! Você vai precisar de um negócio desse de nata. Você vai precisar de uma batideira. Vai precisar de um irmão pra encher o saco. Só um minuto. Abra a sua nata e jogue aqui dentro. Espera, não consigo jogar com a mão, calma. Pronto, já coloquei a nata aqui. Agora eu vou bater. Ai meu Deus! Você vai bater até desgrudar o soro do leite, da nata, no caso. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Ai! Muito bem, já está desgrudando o soro da nata. Aí está estirando tudo em mim. Pronto, já desgrudou o soro da nata. O soro está aqui e a nata está aqui. Já apareceu a manteiga, agora só tem que lavar. Espera um pouco de novo. Pronto. Margarina está aqui. Agora a gente vai ter que lavar com leite para tirar o soro, o excesso de soro que ficou aí na margarina e ela tem que ficar pura. Tem que ser com água gelada, tá? Pronto. Vou colocar água gelada e vou mexer para misturar um pouquinho e tirar um pouco do excesso do soro. Vou mexer e já morro. Pronto, já lavei. Coloquei aqui a minha manteiga, agora eu vou salgar. Você vai jogando sal aos pouquinhos e vai experimentando, tá? Pronto, agora já salguei. Agora é só passar no pão e comer. Tchau!